A cheira é queimia e eu dou pra quem quiser A cheira é queimia e eu dou pra quem quiser Então sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé Ô pio, a xereca é minha e nós dá pra quem quiser Então sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé